Olá minhas princesas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente tá indo pra consulta da pequena de dois anos e na verdade era pra ser dois anos e dois meses, dois anos e três meses Só que como a pediatra da pequena é aqui em Fortaleza e a gente tá aqui hoje, então a gente conseguiu adiantar a consulta dela E por conta também dela tá doentinha, não bem doentinha, sabe? Mas ela tá com uma semana gripadinha, não fica boa e a gente tá ficando preocupado, né? E nessa semana que ela ficou doentinha, né? Que ela tá doentinha na verdade, ela só teve febre uma vez Mas de toda forma é preocupante porque ela não fica boa, o nariz fica escorrendo direto Tem hora que ela dá aquela estocida bem forte, tem hora que é uma tosse seca Então a gente achou melhor, né? Adiantar a consulta e vir pra fazer a avaliação normal Que toda criança tem que ter o acompanhamento Quanto ver essa questão dessa gripezinha que ela tá sentindo, entendeu? E a gente conseguiu adiantar super de última hora Porque a gente chegou sábado, não consegui falar com ela, nem domingo e falei hoje de manhã E são exatamente 4 horas Eu só vesti a roupa, acordei a pequena, que ela já tava dormindo há um tempinho Vesti a pequena e a gente se mandou pra cá E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês lá no consultório da Dra. Rosani Se você for aqui de Fortaleza, eu super indico o trabalho dela Só que eu indico, mas um pouco triste Porque acaba que ela não tá pegando pacientes novos Porque ela já tem muitos pacientes Mas quem sabe, né? Você liga e quem sabe não surge uma vaga E você consiga levar seu filho, sua filha pra ser atendido por ela Ela é simplesmente espetacular Eu peço desculpa a iluminação, gente Como vocês podem ver, eu tô dentro do carro E aí o sol fica batendo Apagou! E como é que escreve? Segura direito Bota aqui assim, ó Filha, filha Conseguiu? Aperta o azul Vai, força Aê, e o laranja Isso, agora aperta esse, ó Eita Cadê a musiquinha? Aqui, ó Vai dormir e descansar Ah, vai dormir e descansar? Pois coloca eles pra dormir? Aqui Como é que coloca eles pra dormir? Quer ajuda? Tu vai virar médico, filha Olha que legal Da mamãe É A perna da mamãe tá boa Tá direitinho Ele não abre não, filhinha É fechado Tu vai tomar a vitamina? Ela tá fazendo igual eu faço com ela Batendo em cima do remédio Pra mamãe tomar? É Vai Pronto? Falta igual Ainda falta Ainda falta Vai Pronto Guardou todos? Aqui Quer ajuda? Aqui, ó Pronto Ó, bota a galinha pintadinha aqui, ó Vai Aqui Aqui, filhinha Isso Opa Pronto É Embaixo, filhinha Isso Aí do lado do sapo Pronto Opa Pronto Peraí Pronto Agora a girafa fica aqui, ó Ai, tá quente Gente, você não espera o papai esfriar? Tu tá tomando o que? Opa Eu acho que o coração Agora os dois dedos Deixa a tia, a gente vai Tá bom? Como é que escuta o coração? Cadê? Vai Aqui, ó Vem cá, meu amor Vem cá Onde, meu amor? Vai dar um abraço, tia Roseli? Cadê? Eu vou fazer a tia, que ia estar picada Cadê o abraço? Ai, que lindo Coisa linda Meu amor Olha Diga, ó Eu sou médica, tia Roseli Mostra aí De onde? Você veio de onde? Diga assim, tia Roseli Eu ouvi de um canto Que diz que é frio Mas não é frio Não, não Ó Eita Igual a tia Roseli faz em você, é? É Você tá boa Eu tô na mão Eu tô na mão Amando Ava a boquinha pra tia Roseli ver Ah, tia, meu amor Muito Nascer no dente lá atrás Nascer no dente aqui E nascer, terminou de nascer Vai aqui, Gaté Tem tudo isso nascendo Calma, mamãe E é catarro Que delícia É o homem-alô Pô, tia, meu amor Tia, mas ele vai só apesar você Mãe, já terminou, mamãe É rápido Aê, parabéns Eu vou tirar a sua foto Assim, ó Altura Vamos lá Altura Olha aqui a altura linda Um pouquinho abaixo Mas é o canal de crescimento dela Certo Tamanho da cabeça Bora lá Tamanho da cabeça Olha que coisa linda Deus abençoe Amém Tá dando tchau pra amiguinha? Tchau O que é que tu vai mexer? Vamos perguntar aqui pro tio Se tem seu remédio Aqui, vem O que é que tu tá fazendo? Que conversa Olha o carrinho no cantinho Você tá colocando no carrinho? Bom, meus amores Já voltamos da pediatra Consegui mostrar um pouquinho pra vocês lá Fiquei muito feliz Que dessa vez A piqueira não ficou com tanto medo da doutora Porque assim Ela chega lá Chamando a tia Rosini E aí Quando ela vê a doutora Ela começa a chorar Porque ela sabe que a doutora vai mexer nela E ela não se sente muito confortável Então dessa vez Ela já correu Já abraçou Foi pro colo Como vocês viram E só chorou um pouquinho E assim que a doutora Rosini terminou Acabou Acabou Tipo assim Foi super, super tranquilo Dessa vez Graças a Deus Mas Como eu já suspeitava A pequena não tá bem Ela tá com sinusite Tá com uma Tá com uma otite no ouvido De nível médio, tá? Passou antibiótico e remédio pra lavar o nariz Então a gente já comprou Já comecei a dar o antibiótico Então 10 dias tomando antibiótico Pra poder Sarar Essa inflamação, né? E a otite, gente Foi causada por conta desse catarro Entendeu? E aí Foi no ouvido Direito Vem cá De novo? De novo Vem cá Diz Oi, gente Oi, titias Não, vou sozinha Vai sozinha Mas Mas Oi, gente Eu levo A gente A vovó A vovó Te pediu Um macarrão A vovó pediu o quê? Matar Ah, tu vai jantar macarrão? Vou Tá certo Diga beijo Beijo Vou jantar macarrão Vou jantar macarrão Eu perguntei a respeito de Usar o soro com a seringa Pra poder limpar o nariz A pequena Só que a doutora Rosani Falou Que eu não deveria fazer isso Por quê? Porque a pequena Já tá com muita pressão No ouvido Por conta dessa otite Então a partir do momento Que eu uso o jato Vai causar mais pressão E isso é prejudicial Então O que eu quero dizer a vocês É que se sua filhinha Seu filhinho Tá com o nariz escorrendo Você Acha que é apenas Uma gripezinha E tudo É Vá no médico Tá Justamente por causa disso Você vai e limpa o nariz Com soro Só que você não tem como saber E nem ver Que o ouvido da sua filha Tá É Inflamado E aí você causa Uma pressão maior E isso pode Ela tá passando Correndo pra lá e pra cá E isso é prejudicial Além de aumentar O sofrimento da criança Só não fiz Gente Isso nela Porque O soro que tava lá em casa Tava gelado E pra você fazer Essa lavagem nasal Com soro Tem que ser o soro Em temperatura ambiente Então Por isso que eu não fiz Mas ainda bem que eu não fiz Então eu quero dizer a vocês Que se seu filho Apresentar alguma doença Alguma gripezinha Alguma febre Leve ao pediatra Não é Exagero Tá É cuidado A gente nunca sabe O que pode estar por trás disso Mas esses dias Ela não vinha bem O narizinho Tinha dia que saia Com secreção verde Catarro verde Tinha dia que não Ela tava com uma tosse Mas Graças a Deus Não é nada no pulmão É mais por conta do nariz Então assim Ela tá doentinha Mas graças a Deus Obrigada Senhor Não é nada grave É algo que Vai tomar o remedinho E já já vai passar Se Deus quiser O cocô dela tava diferente Tava pastoso Então tudo isso A gente tem que analisar Pra poder passar Pra pediatra Pro médico Tá Tô apaixonada Eu sou louca Pela doutora Rosini Ela é uma pediatra Assim Excepcional E eu preciso encontrar Uma pediatra Tão boa quanto Ela Lá em Campina Grande Porque Igual a ela Eu sei que ela não encontro Tá Mas A gente precisa Ter uma pediatra lá também Porque Precisar Aquele momento de urgência Eu não tenho como Trazer ela pra Fortaleza E como a gente já vinha Eu aproveitei E disse Não Eu levo ela lá Não dê medicamento Sem consultar Um médico Gente Por favor Porque uma simples Lavagem nasal Iria prejudicar A pequena Justamente por conta Dessa inflamação No ouvido que ela tá E é uma coisa tão becha É simplesmente pegar o soro Aplicar aqui Pra limpar o nariz E sair o catarro Mas que iria fazer mal a ela Tá Aí esse aqui Foi as medidas da pequena Ela tá com 11 quilos 500 600 gramas Vamos dizer assim Tá Medindo 85 centímetros e meio Deixa eu rir Até a mamãe Vou limpar o narizinho dela Com um rinossauro E o outro Que a gente vai passar É esse aqui Esse aqui é só uma vez Antes de dormir Que é o Nasonex Ela passou E é só apenas Uma xeringada Eu já tinha usado O dele Ele é super bom Eu tenho sinusite Rinite Quando ataca Ele é ótimo Quero dar uma dica Pra vocês Quando seu bebê Estiver tomando antibiótico Gente Não esqueçam De quando você Der um antibiótico Você escovar os dentes Tá Porque muita mamãe Até eu tinha ideia Na cabeça Que o antibiótico Amarelava os dentes Mas não é bem assim Tá O que amarela os dentes É o açúcar Que tem No antibiótico Então Quando a criança Tá tomando antibiótico Terminou de tomar antibiótico Escova o dentinho Pra o açúcar Não ficar E acabar Amarelando os dentes Criando o cárie Tá no nariz? Sim Mamãe coloca já já Tá bom? Tem um vídeo Gente Ela vai respirar melhor É Pra respirar melhor Isso mesmo Eu mostrei a ela Um vídeo Da mãe Limpando o nariz Da menina E toda vida Agora ela quer ver Quando vai limpar o nariz Aí ela diz Pra respirar melhor Né filhinha? Vamos? Pera aí Pera aí Um, dois, três, quatro No outro Pera filha Um, dois, três, quatro Pera aí Ponto Agora Mimi Fica assim Tchau titias Tchau titias Boa noite Boa noite Eu vou ficar boa logo Boa noite E respirando melhor Eu vou respirando melhor Um, um beijo Um beijo Um beijo Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Me inscreve no canal E me segue no Instagram Um beijão Um beijo Obrigada por assistir Um beijo Tchau Tchau Beijo gente Até o próximo vídeo E aí Tchau